Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gravei esse vídeo para apresentar a carteira completíssima. Esse projeto está venda na Hotmart. Eu preparei essa aula com muito carinho, do jeito que vocês pediram. Com o áudio, mostrando a costura e com muitas dicas. O design dessa carteira é exclusivo, então eu acredito que é uma ótima opção de venda e também para presentear. O dia das mães está chegando. Se você gostou do projeto e acha que ele vai agregar valor ao seu trabalho, é só clicar no link que está na descrição do vídeo para saber mais. Qualquer dúvida, me inscrevam. Muito sucesso para vocês e um grande beijo!